Tchururururu, tchururururu Tchururururu, tchururururu Hoje eu acordei, ouvi nossa canção sozinho Pensei, pensei, será que esse é o meu destino? Onde que eu errei, quem vacilou, o que foi que aconteceu? Só sei que nessa vida ninguém quer mais você, que eu Nada a dizer de tudo que eu já disse um dia Como convencer que você ainda é minha E se eu telefonar, se eu te escrever, se eu cantar uma canção Que conte pra você como vai meu coração Louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida Juntos outra vez, só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo E te fazer sentir tudo outra vez Você sabia toda vez que a gente ia, todo mundo lá em casa, na vila já sabia Que a gente ia pra lá E o que te pegava e te fazia, a gente só queria Aê, aê, o, da sala, no banheiro, na cozinha, até no muro da vizinha Aê, o, brincava de trepar na goiabeira, só pra ver calcinha Aê, aê, o, aê, o, aê, o, louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida Juntos outra vez, só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo E te fazer sentir tudo outra vez Lembra bem nosso romance, vale a pena recordar A gente fez tantas loucuras, dá até vergonha de contar Momentos e fissuras de um casal Louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida Juntos outra vez, só você e eu Vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo E te fazer sentir tudo outra vez Outra vez